Música Consumidor Cira Formanaro que a estação Cira ou de Sousa Pulsa, tamba sistema eletricidade de falha. Sistema eletricidade de falha e a sábado, tuco, rito, calanto, domingo, né? A comunidade tem que formanar durante horas a trecin e a estação Cira ou de Sousa Pulsa Eletricidade. Consumidor Cira lamenta teve sua situação, né? No uso do governo atuadia sistema eletricidade, atuando a comunidade e a bela forma o bebê e canessa, né? Tamba deta a Sousa Pulsa Eletricidade. Este é o recalha, o sistema é quase recorrente, mas não é um lugar para o consumidor, é um lugar para o consumidor. O sistema é quase que formanamento, a senha, mas não é um lugar para que saque o pesquisa mago, mas não é um lugar para que faça isso. Como o senhor, senhor, senhor e todo isso estão semelhantes, o sistema é só de ser tão de memória, mas não é um lugar para que se formasse e permanece amã. Só o sistema é um lugar para que se formasse mais um lugar, porque ele não é um lugar para que se formassem. Segunda a Sousa Pulsa Eletricidade no Brasil. O sistema é um lugar para que as a base de sipera e que a combateria tem que se formassem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL